E aí, YouTube! Tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo, e no vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês a como fazer o GeoBreak no iOS 10X. X significa que ele funciona em todos os iOS 10. A única coisa é que esse GeoBreak funciona apenas em aparelhos, que o processador é 32x, 32 bits. Se você não sabe se o aparelho é ou não, leia a descrição do vídeo, que eu escrevi todos os aparelhos que esse GeoBreak vai funcionar, tá bom? Se você olhar na descrição e ver que não funciona, provavelmente o seu aparelho é 64 bits. E aí você precisa assistir o outro vídeo que eu fiz também do GeoBreak do iOS 10.3.3, 10.3X, tá bom? Qualquer dúvida também me pergunte. E antes de você fazer o GeoBreak, recomendo você fazer o backup no iTunes, porque caso algo dê errado, você não perde seus dados e não tem problema nenhum. Porque o GeoBreak nunca é uma coisa perfeita e certeza que vai dar certo, apesar das chances serem grandes. E é muito importante também você ler a descrição do vídeo, porque às vezes sai um vídeo mais novo ou tem alguma informação relevante que você precisa fazer alguma coisa para dar certo ou teve algum problema. Então, sempre dá uma lida na descrição do vídeo que eu sempre escrevo alguma coisinha que é importante antes de você sair fazendo o vídeo. E antes de eu começar o vídeo do GeoBreak, eu preciso agradecer imensamente uma pessoa que foi essencial para que esse vídeo acontecesse, que é o Maurício Chagas. E olha que legal, no mundo de hoje, onde a gente só tem notícias ruins, todo mundo com o coração peludo, hater xingando e tal, ninguém faz nada por ninguém. Como eu não tinha um aparelho 32 bits e estava demorando para fazer o GeoBreak porque eu não estava conseguindo encontrar, eu postei lá no Face e aí o Maurício entrou em contato comigo por e-mail e falou, não, pode ficar tranquilo que eu envio para você. E simplesmente ele pegou o meu endereço e enviou pelo correio, sem garantia nenhuma, o iPhone dele para eu fazer o GeoBreak, para eu fazer o vídeo. Ele falou, não, está parado aqui, pode fazer o vídeo e depois você me devolve. Perdeu, né? Não vou devolver. Lógico que não. Mas é uma coisa que aconteceu e eu fiquei, pode não se parecer que não é nada, mas eu fiquei muito feliz, sabe? Da atitude, sabe aquelas coisas que acontecem que você fica, é sempre essa virada de ano, a gente fica animado com as coisas, faz planos, pensa num mundo melhor, né? E sai um pouco dessas notícias ruins e isso que ele fez, fez eu ficar bastante pensativo e bastante otimista com as coisas. Eu falo, olha só que legal, tem bastante gente boa no mundo, as coisas vão ser melhores. Então, muito obrigado, Maurício, e vamos lá para o vídeo agora do GeoBreak. E aqui nesse vídeo, eu estou usando um iPhone 5, que foi emprestado, mas serviria da mesma maneira se for um iPad 32X. Quais são os iPads 32X? Estão escritos lá na descrição do vídeo. Eu achei legal que esse iPhone, ele modificou, né? Atrás dele pôs branco e pôs uma frente preta. Ficou diferente. Achei interessante. E basicamente, o meu está na última versão, 10.3.3, mas poderia ser qualquer iOS 10, como eu já falei. E a única coisa que você precisa fazer aqui é conectar esse aparelho ao computador. Eu estou fazendo em um Macbook, mas daria certo da mesma maneira se fosse o Windows. Você só tinha que, primeira coisa, vir conectar ele ao seu computador. E aqui, como é a primeira vez que eu estou conectando esse iPhone aqui no Mac, ou no Windows, você tem que fazer aquele processo, se ele não aparecer direto, abre o iTunes e confia no computador. E o iPhone também tem que confiar no computador e o computador tem que confiar no iPhone. Então, aqui eu estou abrindo o iTunes. Aí ele vai pedir para confiar. Aí você clica em confiar. Então, beleza. Estamos prontos para iniciar o GeoBreak. Aqui no computador, basicamente, você vai precisar desses dois arquivos, que é o Helix, que é a ferramenta para o GeoBreak, e o Seed Impactor, ambos os downloads, tem na descrição do vídeo. Se for Mac, é só você desipar aqui, extrair da imagem aqui o Seed Impactor. Você pode jogar na sua área de trabalho. E se for Windows, você faz a mesma coisa. A única diferença é que, no Windows, você tem que manter a pasta do Seed Impactor inteira. Você não pode tirar só o arquivo do Seed Impactor, da pastinha, depois que você desipa, que dá problema. Então, deixe ele lá dentro. Depois, você pode jogar toda a pasta fora. E não abra como administrador no Windows, porque isso também dá problema. Só dá dois cliques. O resto aqui é igual. Então, depois é só abrir o Seed Impactor. No Mac, no Windows, abre igual. No Mac, às vezes, você tem que autorizar ele lá em ajustes, segurança e privacidade, e permitir abrir o Seed Impactor. Abriu, tem que aparecer o seu nome, aqui do seu iPhone. E aí, você joga a ferramenta do GeoBreak lá, e vai pedir o seu ID Apple e senha. Pode pôr o seu mesmo, lembrando que não pode ter a proteção de dois fatores, porque se tem a proteção de dois fatores ativada, dá problema. Qualquer problema que vocês tenham, é só perguntar no vídeo, que eu falo como resolver. Tá bom? Coloca o seu ID Apple e senha, ninguém vai roubar. É só para instalar o aplicativo do GeoBreak, e só esperar um pouquinho. É rapidinho. Não demora muito. Aí, já está quase terminando. Aí, o meu deu esse erro, mas, não aconteceu nada, deu tudo certo, porque instalou o aplicativo normal no iPhone. Se der algum outro problema, me pergunta no vídeo, que eu ajudo a resolver. Então, a parte aqui do computador terminou, ok? Agora, você pode até desconectar o seu aparelho do computador, e se tudo deu certo, tem que aparecer o ícone aqui do Helix GeoBreak. Você não consegue abrir ele a princípio, é só você ir em Ajustes, Geral, Gerenciamento de dispositivo, e confia no Helix, que aí você vai conseguir abrir o Helix GeoBreak. Agora, vamos lá, abrir o Helix GeoBreak, e só tem um botão. Você clica em Helix GeoBreak e espera. E aqui, estou deixando em tempo real, tá? É só a questão de tempo, questão da gente esperar. Não faça nada, tá? Não fica querendo responder mensagem agora, para você não ter problema. Deixa ele imóvel aí, mesmo se você receber uma mensagem do WhatsApp de uma pessoa importante, né? Nem que seja a sua mãe, menina que você gosta. Deixa quieto. Lembrando que eu estou deixando aqui em tempo real, tá? Só para vocês terem uma ideia de quanto tempo demorou no meu. Olha o toque, né? Vocês viram que tinha um pelinho? É... E se tudo correu bem, vai aparecer o ícone do Cydia. E aí... Beleza, ó. GeoBreak, ó. Muito fácil. Realizado sem problema nenhum. E aqui eu fui procurar um tweak para instalar. E aí eu não encontrei. Estava achando estranho, porque a fonte estava lá. Então, às vezes, você vai ter que fazer igual eu aqui, ó. Vocês viram que eu procurei o cilinder e não estava encontrando. Aí eu vi que a fonte do cilinder estava aí. O que você faz para resolver isso? Simplesmente, eu vi que estava vazia a fonte. É só você... Para resolver isso, é só você dar dois cliques aqui no home, fecha o Cydia e abre de novo. Geralmente é assim que resolve 99 dos problemas do Cydia. A não ser que você instalou alguma coisa. Aí já apareceu até alguns updates para você fazer. Eu sempre recomendo você fazer. É só clicar lá e atualização completa. Então, é muito importante você fazer isso, tá? E aqui eu só acelerei, porque ele só fez os updates. E aqui eu vou instalar o cilinder só para testar, que eu sei que é um tweak que funciona no iOS 10.3.3. E aqui, mesma coisa, eu só acelerei o vídeo para não ficar enrolando. E aí, como vocês podem observar, está funcionando aqui o tweak sem problema nenhum. E lembrando que esse jailbreak, por encanto, é semi-untethered. O que significa é que toda vez que você desliga o seu aparelho e acaba a bateria, ele para de funcionar o jailbreak, para de abrir o Cydia e para de funcionar todos os tweaks. E é o que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Aqui eu acelerei o vídeo, se eu só desliguei e estou ligando o aparelho. Então, eu liguei. Pode observar que não está tendo mais aquele efeito e o Cydia não está abrindo mais. O que tem que fazer? Abrir o Alex jailbreak e clicar em kickstart. Aqui ele só está falando que tem que esperar uns segundos, porque eu acabei de ligar. Mas, às vezes, se você já ligou faz um tempo, você clica e ele já instala, já reativa o jailbreak novamente. Aqui eu só dei uma aceleradinha básica. Aqui eu deixei em tempo real de novo para vocês verem quanto tempo demora para reativar. Aí, beleza. Reativou. Esse jailbreak está bem mais estável. Quase, pelo menos, todas as vezes que eu tentei funcionou bem. Mas, pode ser que, às vezes, dê problema. Mas, você tem que tentar algumas vezes. E pronto. Vocês viram que voltou a funcionar os tweaks e, se eu abrir o Cydia, ele vai abrir normalmente. E outra coisa importante é que, infelizmente, a cada sete dias, o Helix vai parar de funcionar. Porque o certificado dele expira. Aí, o que você tem que fazer até sair uma versão untethered? Viu que o Helix não está abrindo mais? Você vai ter que segurar o dedo. É que o meu está abrindo que eu fiz agora, né? Mas, daqui sete dias, não vai abrir. Você vem, apaga o Helix e aí, o que você tem que fazer? Conecta lá no computador e instala de novo o Helix pelo Seed Impactor e pronto. Aí, você vai conseguir reativar novamente o seu jailbreak. Tá? Bom, gente. Então, é isso. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de clicar em curtir porque, assim, vocês me ajudam bastante. Vou deixar aí na descrição do vídeo uma lista com os tweaks compatíveis com o iOS 10.3.3, tá? Com o Helix jailbreak. E também vou deixar uma playlist com todos os meus vídeos dos tweaks. Lembrando que são vídeos antigos, às vezes de 3, 4 anos atrás. Porém, tem muitos tweaks que funcionam no iOS 10. Então, lá no vídeo, o importante é você ler a descrição do vídeo no tweak e ver se funciona no iOS 10 para você não ter problema em instalar algum tweak que é incompatível. Tá bom? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva porque toda semana sai um vídeo novo e curta também minha página no Facebook. Tá bom? Então, é isso. Um abraço para vocês e uma ótima semana. uma semana. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma